Todas as ações que nós elaboramos lá junto com a empresa no Conselho, elas têm o objetivo de deixar mais claro para você aonde é que tem que estar teu foco, porque onde você focar é onde vai expandir. Se você foca em problemas, em medo, em insegurança, em notícia, é isso que vai expandir na sua vida. Agora, se você foca em leitura, desenvolvimento, mentalidade, pessoas prósperas, atitudes, comportamentos, ações geradoras de renda, é isso que vai expandir na sua vida e no seu negócio. E as ações e as campanhas vigentes, elas têm sempre que estar muito claras para você, porque ela é, coloque o foco aqui, olha para isso e dê foco nisso, porque é isso que se expandir, você vai ser muito beneficiado nesse momento. Então, são para isso que servem as ações e campanhas vigentes. Sempre olhe para elas e entenda que a gente está dizendo para você, coloque seu foco nesse caminho que vai dar certo.